Música Bom, eu acho que a Federal do ABC, que é uma universidade muito jovem, já nasceu nessa área digital e a gente sabe o quanto está mudando a relação dos públicos de uma instituição de ensino, aluno, professores e servidores, por conta da dinâmica do ambiente digital. Então, acho que é uma oportunidade, a gente está com esse debate aqui, fazendo um curso nessa linha, para que as pessoas envolvidas mostrem a UFBC à frente ou inovadora, com normas, com políticas e manuais, diretrizes de como conduzir a marca no ambiente digital e, muito além disso, orientações para servidores e público externo, seja um professor que tem esses dois lados, o aluno que está totalmente externo, a sociedade em geral consiga se beneficiar do que a universidade pode proporcionar de uma maneira um pouco mais integrada, bem feita, bem estruturada. Obrigado. 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 Obrigado.